O verdadeiro chocolate você encontra aqui na Espinasse Chocolate. Fabricação própria e delícias para todos os gostos. Encontre trufas, bombons, dragas e mais uma variedade de opções em chocolates para toda a família saborear. Acha que acabou? Que nada! A Espinasse também produz geleias artesanais, deliciosos licores, cachaças e linha diet para saborear sem peso na consciência. Acesso pela Avenida Frei Orestes Girardi, 3359 Espinasse Chocolate, onde o cacau vira arte.